O Dia das Mães lotou os principais shoppings de contagem. Corredores e estacionamentos ficaram congestionados. Muitos filhos preferiram levar suas mães para escolher os seus próprios presentes. Já ganhei muito presente e estou levando bastante presente. Dona Inês diz que o almoço é por sua conta. Vai ser lindo, maravilhoso, um almoço espetacular, se Deus quiser. Eu vou fazer com minhas próprias mãos, um belo almoço. Não foi fácil a escolha. O vai e vem dos consumidores mostrava a indecisão na hora da compra diante de tantas opções. Mas alguns já sabiam o que comprar. A dica veio da própria mãe. Eu comprei uma Havaianas, quem me pediu para comprar uma Havaianas, aqui mesmo no Big Shop. Ela só não gosta de surpresas, mas ela gosta de presentes. Eu já escolhi. Agora é só entregar para ela amanhã e ver a reação dela. Além das mães, muitos foram atrás do presente da sogra. Afinal, quem não quer ficar bem com a sogra e com a esposa ao mesmo tempo? Para a minha linda mãezinha, e quem está dando é meu amor de presente para a sogra dele. Vai ter surpresas, vai ter um churrasquinho. Toda a família reunida, vai ser maravilhoso. Segundo a diretora de marketing, a ideia foi presentear a todos com a promoção do Dia das Mães desse ano. Como o Dia das Mães é a segunda melhor data do calendário promocional, a gente investiu em uma estratégia diferenciada. Ao invés de fazer um sorteio, a gente comprou e ganhou. A cada R$ 300,00 em compras, o cliente participa e pode trocar por uma bolsa ou uma carteira. A ideia dessa estratégia é justamente poder beneficiar todos os clientes. A gente assim pode... a pessoa compra e já sai com um brinde na hora.